Aqui estão três envelopes, o seu, o Judite, o seu e o seu. Cada um com uma quantia simbólica, como eu disse, né? Agora então vamos à prova, cujo prêmio será esta empresa inteira. Um instante. Bianca! Ah, não atrapalhe a garota! É uma reunião importante, Bianca. É muito importante. O que é que você veio fazer aqui, minha querida? Eu também quero participar dessa prova. Eu quero ser a quarta concorrente e ficar com a empresa pra mim. Bianca, que ideia é essa, filha? Não sei se vocês podem, por que eu não posso? Vê se te enxerga, né, garota? Você não tem espelho em casa, não? Só que não é lugar pra você, só que é uma empresa, não é uma creche. Só que também não é lugar pra você, não. É uma empresa, não é uma festa do dia das bruxas. Tafine, querida. Se você não consegue cuidar nem da sua filha, como é que você sonha em cuidar de uma empresa desse porte? Judite, minha querida, você não cuida nem dos seus cabelos e tá aqui. Mandou bem, mamãe. Mas a senhorita não devia ter vindo aqui nos interromper. Eu também acho, Bianca. É uma conversa de adultos. Aí, tá vendo, Bianca, tá vendo? É melhor a gente ir embora, não? Não vamos embora coisa nenhuma, Felipe. Pedro Jacques, você quer escolher a pessoa mais competente que possa ficar com a empresa daqui a algum tempo, não é? Então, eu sou uma ótima opção. A melhor. Então me diga, você já tem, assim, alguma experiência no mundo dos negócios? Ah, ela tem experiência em gastar, né? Fica quieto, traidor. Mas o Jacques, quando você começou, tinha experiência? Ué, todo mundo começa um dia. Você tem ideia do negócio, assim, que pretende montar? Ainda não. Mas eu vou pensar em alguma coisa. Ideia não cai do céu, né? A gente procura. Aí, gostei. Aliás, quando eu comecei a fazer fortuna, eu era um pouquinho mais velho que você, né? Tá certo. Você teve a iniciativa de vir aqui e me procurar? É. Portanto, merece entrar na disputa. Você vai ser a quarta concorrente. Ai! Espera aí, o que você está me dizendo? A Milena já quer casar. Ah, ela está decidida. E o doutor Jacques está doido pela garota. Você sabe, né? Ela chegou de surpresa. E ele está fazendo todas as vontades dela. É. Bom, o filho do Jacques já morreu faz tempo. E a Daphne está morando longe. Bom, é natural que ele se volte agora para a garota totalmente, né? Agora, se ela quer casar, isso pode me trazer alguns problemas. Se o noivo quiser, é capaz de ele botar o rapaz aqui dentro da empresa. Vai gostar de alguém de olho no senhor. Eu não faço nada de errado, Mercedes. Se não fizesse, não pedia para eu vigiar o doutor Jacques. Será que eu consigo impedir esse casamento? Ih, é tudo muito estranho, sabe? Ela pediu para um advogado falar com ele. Parece que o tal do Nick... Espera aí, você falou Nick? É, Nick, sim. É um tal que tem um cavalo na hípica que ele vendeu e ela deu de presente de volta. O Nick é um folgado. O Nick não quer saber de trabalhar, ele só quer saber de boa vida. E se é o Nick, é bom que ela se case logo, porque o que ele quer mesmo é boa vida. Se eu fico feliz, eu fico feliz. Olha, continue vigiando. Eu quero saber tudo o que acontece com o Jacques, tá? Porque depois que eu me sentei nessa cadeira aqui de presidente, eu não pretendo sair. Bianca, aqui está o envelope com a quantia igual a quando eu comecei a fazer fortuna. Será o seu capital inicial. Ah, bisu Jacques, mas eu gasto aqui em xampu. Gastava, minha filha, gastava. Minha querida, quando eu descobri que eu estava vivo e que eu tive a minha segunda chance, eu quis que todos tivessem também. Se eu quisesse, eu poderia escolher agora já o meu sucessor ou a minha sucessora. Mas não seria nem você, nem sua mãe. E não faz bem em cima, não. Porque isso não fica bem numa empresária. Judite, você tem a língua cortada no meio? É que toda serpente tem. Bianca, Bianca, se você quer levar isso a sério, minha filha, você tem que ter um comportamento profissional. O melhor será o vencedor. Não custa nada lembrar que o vencedor não será aquele que fizer mais dinheiro. mas sim aquele que obtiver maior lucro. E terá que ser uma pessoa assim, muito criativa, com capacidade para criar e gerir o negócio. Nada mais justo, doutor Jacques, já que a Judite começa com vantagem, já que é dona da galeria. Galeria que eu consegui pelos meus próprios méritos. Ah, você me passou a rasteira e ainda se orgulha? É isso? Por favor, minhas queridas, você é sem briga. Tudo bem, Bianca? Indíviso, Jacques. É uma miséria, né? Mas se você deu as regras, eu aceito. E já vou avisando aos outros concorrentes. Cuidado comigo. Dona Mercedes, é só mais uma coisa. A senhora é uma mulher vivida, experiente. Tá me chamando de velha? E rodada? Não, eu só quero pedir uma ideia. Se um homem suspeita, ou melhor, se ele tem quase certeza de que está sendo traído, bota um detetive particular atrás da mulher e não descobre nada, o que é que ele deve fazer? Bom, ele pode estar enganado, né? Ou a mulher é esperta e desconfia do detetive. Eu, que circulo por muitas casas aí trabalhando, já vi cada coisa. Quer um palpite? Finge que vai viajar e volta de surpresa. Conversando com Dona Mercedes, Frederico? Eu só queria saber como é que você está passando, Jacques. Bem, obrigado. Dona Mercedes, gostaria de dar uma volta num parque. Queria tomar um pouquinho de sol. Outra viagem súbita, Fred? É, um cliente me ligou. Quer que eu vá pessoalmente tratar das vendas? Bem, de repente é uma oportunidade pra eu ficar em casa descansando a pele. Vai, querido. Vai e divirta-se. Jantar na sua casa, Perú? É. Estou com saudade daqueles beijos, dos agarrões. Você não está, não? É, até que eu sinto falo. Eu sinto, tá bom? Mas você não me falou que o Vicente está morando lá agora? E daí? Aquela casa é enorme. Se a gente tomar um certo cuidado, ele nem vai perceber que você está lá. Depois, mesmo que ele perceba, ele não vai desconfiar. É, verdade. Gente, isso é um álibi em carne e osso. Ai, que luxo. Então, já que fez a fama, aproveita e deita na cama. Para. É verdade. Vocês não estão acreditando? Eu vou botar lá. Tem algum palhaço aqui pra vocês estarem rindo tanto ou vocês só são um bando de hienas mesmo? Ô, Judite, minha filha. A galera estava só se divertindo comigo. Enquanto você se diverte, mamãe, você atrapalha os meus funcionários. Tatiana, tá viva? É, eu tive mal. Eu ainda não sei o que... Por favor, Tatiana, me poupa dos detalhes sobre a sua saúde, tá? E até o leilão, não ouse cair de cama outra vez. Preciso muito de você. Vem, mamãe, sobe comigo. Eu te chamei, Cássio? Ah, não. Mas é porque como a Leia estava subindo, eu achei que... Pelo que eu sei, você não nasceu grudado, né, minha mãe? E, aliás, esse agarramento entre vocês dois me irrita. Não pense que por ser amigo da minha mãe você vai ter alguma vantagem na galeria. Aqui, você é só um empregado. E não é dos melhores. E não é dos melhores. Choquei, gente! Ai, o que foi que deu nela, hein? Amados, podem confessar, vai, eu era uma chefe muito mais gente fina, não era? Simone, você era um pouquinho histérica também. Histérica? Eu nunca fui histérica! Peraí, peraí. Eu nunca trabalhei com você sendo minha chefe, mas você é um pouquinho histérica sim, Simone. Eu não tô falando por nada, não, mas é que ultimamente está ficando pior. Eu acho que o Edgar não tá dando conta do recado. Amada, o que você tem a ver comigo com o Edgar? Não, nada. Mas é que eu reconheço de longe quando alguém tá subindo pelas paredes, amada. Tipo de gente que a Giudy te trouxe pra trabalhar aqui. Sei. Ela queria estar subindo pelas paredes. Gente, quem sabe ela tá de olho no Edgar, hein? Falando nisso, Simone, você conversou com o Boff? É. Sobre as procurações que você deu pra ele? Ai, amados, eu confio no Edgar. Eu só tenho que ver essa história lá da venda dos imóveis. Bom, tá acertada a venda do conjunto comercial. Eu só tô aceitando esse preço muito abaixo do valor porque o pagamento é à vista. Podemos tratar da escritura? A dona Simone mesma que vai assinar? Não, não. Ela tá na Europa, mas eu tenho a procuração. Enfim, é só a gente marcar a data. Pô, negócio fechado. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, hein. É, doutor Dígar, como eu falei pro senhor, agora que o senhor tá aceitando vender os imóveis abaixo da avaliação de mercado virou mamão com açúcar. Eu já tenho duas propostas nos outros conjuntos e uma boa pro apartamento. De porteira fechada eu vendo até com os móveis. Então quer dizer que agora somos concorrentes. Concorrentes? Nunca, Daphne. Cada um vai dar o que tem de melhor e o seu avô que decida. E eu vou respeitar tudo o que você fizer. É, eu também vou continuar te respeitando, docente. Bom, continuamos amigos, aconteça o que acontecer. E ainda tem a Bianca pra concorrer com a gente. Ela acha que já é uma mulher crescida, mas ainda é uma criança. A Gina quer ficar com a empresa sua pra ela só na cabecinha da minha filha, né? Esse velho não voltou regulando bem da cabeça, não, gente. Fazer uma concorrência pra saber quem vai sucedê-lo? É, vaidade, mamãe. Ele quer que a empresa dele continue viva por séculos. Isso é muito comum entre grandes empresários. E sabe que eu gosto da ideia? Porque depois de tudo que o doutor Frederico aprontou, eu não teria chance. E agora eu vou ter a minha vez. A empresa será sua, abelha-rainha. Nossa! E você, mamãe, vai ter que ficar de olho no doutor Frederico e no Vicente pra saber o que eles pretendem fazer e eu poder dar o bote. E o casamento com o Frederico não anda nada bem, viu? Eu até andei pensando em me separar, casar de novo. Casar de novo? Com quem? Foi só uma ideia, imaginável. Ainda bem, né, mamãe? Não se atreva de separar do doutor Frederico. Ops! Onde é que foi sua mãe, Lieta? Foi almoçar com o Vicente. Toma, Felipe, eu preciso falar com você. Com o Vicente? Acho que não é só eu que devo me preocupar com minha testa, não, hein, velho? Que época! Segura aí, gente! Segura aí, gente! E aí, rapaz? Você perdeu a boa vida, Fabio? Hein? Foi bem eu mesmo, né? Que me fantaseei de hot dog e me deu de cara no chão. Teve que pagar a fantasia, o vestido da tua mulher e um bolo ainda que sumiu da padaria misteriosamente, né? Não precisava me lembrar dessa miséria toda, não, Patrôs. Olha, mas eu dos dois me cuidava. Confio na Dafne, tá? Eu não gosto nada de ficar pra cima e pra baixo com esse Vicente aí. Tá com ciúme, patrãozinho? Eita! Mas não devia ter ciúme, não, rapaz? Que eu nunca vi uma mulher com uma louruda que é uma dondoca mas que fica aqui no bar de noite pra se eu ir pintar lá. E tu ainda reclama, velho? Não quero ser injusto com a Dafne, não. Mas que eu não gosto nada dessa visagem, eu não gosto, não. Vicente, você voltou tão diferente, mais firme, mais... homem. Qual o motivo da mudança? Dafne, eu... eu me apaixonei na Inglaterra por uma brasileira que mora lá há muito tempo, a Cris. Se apaixonou? Que bom! Você não se importa de eu falar dela. Não, imagina, nós sempre fomos amigos e eu amo o Gabriel. Quero ficar com ele pro resto da vida. Mas ela veio com você? Não, não. A Cris, ela não quer compromisso, ela é um... é um tipo. Deve ser muito bonita. Lindíssima. Lindíssima. Ela me deu... Ela me deu segurança, Dafne. Me fez sentir que eu posso fazer uma mulher... uma mulher gritar de felicidade. Sabe, eu mudei. Eu não entendo como, mas eu mudei. Você tá mais firme, mais charmoso. Obrigado. E você continua linda. Bom, agora podemos realmente ser amigos, né? Já que não há interesse de ambas as partes. A única mulher que me faria esquecer a Cris, Dafne, seria você. Se é que é possível esquecer a Cris. Vicente, nessa nova fase você voltou mais interessante, mas... eu amo o Gabriel. Eu quero descobrir um negócio que dê dinheiro e que eu possa começar sem capital nenhum. Olha, se você criar um software de computador de última geração, pode rolar a grana. Eu não sei criar programa de computador. Ah, mas eu tô fazendo informática. Com o tempo? Que tempo, Felipe? Acorda! Eu tenho que mostrar que eu sou a melhor mais rápido. Ô, Bianca, mas você não é a melhor. Cai na real. A Judite tem experiência em empresa. O Vicente também. Você e sua mãe já dançaram. Não dançamos nada, Felipe. Eu tenho iniciativa, tenho ideias e eu vou criar o meu negócio. É, mas até hoje você só soube gastar, não ganhar. Felipe, você é treva, viu? Você pode xingar o quanto quiser, mas não vai mudar a situação. Comida, Felipe. Todo mundo come. Uma vez eu vi na internet sobre pessoas que ficaram milionárias fazendo negócios com comida. É, mas o Bianca, é gente que sabe cozinhar, porque você é treva na cozinha. É isso. Eu vou ficar milionária vendendo coxinhas. Quem diria, hein? Você vai ser a rainha das coxinhas, não? Ai, Bianca, minha filha, eu não tenho tempo pra te ensinar a fazer coxinha agora. A piedade, a Anitta saída, eu tô ocupadíssima, minha filha. Mas, meu avó, eu tenho pressa. Mas eu tenho pressa, por quê? Ô, Bianca, por quê? Se você nunca se interessou por cozinha, só se interessa em comer, mas não em fazer. Ô, 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 dona Socorro, a Bianca quer saber se coxinha, empadinha, essas coisas dão lucro, sabe? E a gente não vive, disso, minha filha? É, vive, mas dormindo em beliche. Você vai reclamar de novo, ô, Bianca. A senhora pode dizer quanto gasta de ingredientes em cada receita e quantas coxinhas dá? Isso mesmo, avó. Quantas coxinhas eu preciso vender pra comprar, por exemplo, um diamante? Olha, Vicente, agora eu tô curiosa pra conhecer essa mulher que te fez mudar tanto. Com licença. Posso atrapalhar só o quê? Você não atrapalha nada, Andréa, junte-se a nós. Com licença. É, Daphne, eu acabei de alugar o restaurante pra um grande evento de maquiagem. Ah, que legal, adoro maquiagem. Pois é, eu sei. Por isso que eu indiquei o seu nome pra produzir o evento. Topa? Claro que eu topo. Obrigada. Ai, obrigada. Você já tem alguma ideia de como vai ser? Pois é, ainda não. Eu só sei que eu quero uma coisa diferenciada, impactante, que não fique só no coquetel e na apresentação dos produtos, entendeu? Ah, então a gente podia associar maquiagem com arte. Ótima ideia. Ótima ideia. Mas como é que você pretende misturar as duas coisas? Bom, por exemplo, eu sempre pensei no meu rosto como uma tela em branco e a maquiagem é a pintura que eu uso pra expressar o meu amor. Quando eu tô mais séria, mais sóbria... Daphne. Oi. A Bianca não apareceu mais por aqui? Você e ela brigaram, não é? E quem briga com a Bianca fica queimado, né? Aparece lá no bar a qualquer hora. Tá bom, eu passo sim. Tchau. Tchau. Quer uma carona, Daphne? Não, obrigada, Vicente. Eu entrei nessa história pra vencer ou tentar vencer, pelo menos. Vou começar a me mexer. Vou montar um negócio e já sei com quem falar. Fini. Eu já ia fechar. Eu tenho que ir num costureiro com uma amiga minha. Ela vai escolher o vestido de noiva e eu prometi dar uns palpites. Ah, perdão. Eu prometo ser rápida. Cleoda, a última vez que eu estive aqui, você me disse que queria passar o ponto e fechar a lan house. É. Mas tá difícil passar o ponto pra alguém. Você aceita ser minha sócia? Cleo, eu tive galeria de arte durante muito tempo e muitos dos meus clientes queriam coisas menos caras, sabe? Uma gravura, um objeto transado, até mesmo camisetas com estampa fashion. E tem muita coisa boa por aí. Peças que artistas e designers até deixam em consignação. você quer transformar a lan house numa loja? Não numa loja tradicional, mas numa boutique de arte, sabe? Uma loja onde só tenha peças incríveis, artesanato, gravuras, uma tela ou outra. Mãe, pode ser o máximo! Então, você entra com o espaço e eu implanto a loja. A ideia é ótima, mas... Daphne, eu soube que você está sem grana. Como é que você vai bancar a implantação? Bom, é claro que eu não pretendo fazer um negócio como era a minha antiga galeria, né? Porque exige demais. Mas ainda tem parte das minhas joias. Eu guardei pensando no futuro da Bianca, enfim. Mas agora que o meu avô reapareceu, eu sei que o futuro dela já está mais do que é garantido. Ou seja, eu posso vender as joias e investir. vamos? Vamos botar tudo no papel? Vamos, vamos. Só de ver seus olhinhos brilhando eu já sei que vai dar tudo certo, sócia. Bom, depois conversamos com calma. Eu vou deixar você ir para ajudar sua amiga a escolher o vestido de noiva. Você vai mesmo marcar o casamento? O que pega é a falta de grana. Eu não posso casar e te levar para morar lá na pensão, né? Mas eu quero arrumar um emprego. É tão difícil, Anitta. Eu sei. O pessoal fala, fala, mas na hora de dar oportunidade para um deficiente, não dá. Mas eu tenho que lutar, Anselmo. Com seu apoio, eu vou conseguir. Minha doce e corajosa, Anitta. Amor, como vai? Muito bem, senhor. Cada vez melhor. Olha, eu espero que a senhora não tenha tido uma má impressão de mim no outro dia. hoje eu trouxe dinheiro para pagar o nosso sorvete. Ah, imagina, não se preocupe. Mas nada de sorvete por enquanto. Eu trouxe um sanduíche de frango. O senhor gosta? Gosto muito, mas é claro que eu não vou comer o seu sanduíche. Não, eu trouxe um para o senhor. Para mim? Eu achei que a gente ia se encontrar e trouxe. Quer? Sim, claro. Muito obrigado. Poxa. Gostou? Muito bom. Melhor ainda é a senhora ter se lembrado de mim. Eu vou querer esse aqui. Bem brilhante. Quero um vestido de noiva luxuoso. Ah, eu não vejo a hora de ver você entrando na igreja com o vestido fascando de pedrarias. Milena, casamento não é desfile de escola de samba nem concurso de árvore de Natal, tá, mãe? Se você vai casar durante o dia, como diz, tem que ter um vestido mais simples, delicado. Simples? A mamãe entende dessas coisas, Milena. Milena, muitas vezes menos é mais. Está certíssima. Eu também acho. Mas eu queria... eu queria entrar na igreja assim como uma princesa. Milena, pode acreditar. O Nick vai te admirar muito mais se você estiver fina, elegante. Escolhe um bom tecido e um modelo com estilo. Eu vou confiar em você, Cléo. Eu quero que o Nick me admire não só pelo dinheiro, mas pelo meu modo de agir. Obrigado. tudo bem? Tudo bem. Nós viemos encomendar um terno para um noivo. Nós vamos escolher o modelo e depois ele vem fazer os ajustes. A senhora é a noiva? Não, a noiva sou eu. Nós queremos um casamento bem formal, entende? Você pode não acreditar, mas eu nunca me casei antes. Ah, que bom, que bom. Então eu imagino que o seu noivo seja um homem maduro. Vamos escolher o terno perfeito para ele. Burro velho gosta de capim novo. O meu noivo é um garotão. Está estranhando o quê? O nome dele é Nick. E eu estou podendo. Ouviu, criança? Sua noiva já escolheu o terno do casamento. Ela quer que você vá até a loja fazer uns ajustes. Esse aqui é o cartão do dono da loja. Claro. Puxa, essa grifa é ótima. Foi ela mesma quem escolheu? Ela está cuidando pessoalmente de todos os detalhes. Está aí. Eu vou experimentar esse terno. Pronto. A barra tem que ficar aqui, senhor. O senhor gosta? Está ótimo. O terno foi muito bem escolhido. Diz uma coisa. O que você achou da noiva? Bom, ela é uma mulher charmosa. Charmosa? Que ótimo. Apesar da idade, é claro. É? E... que idade você acha que ela aparenta? O senhor sabe, né? Ela não é mais nenhuma mocinha. Não, não é. Não é? Vamos colocar as cartas na mesa. Eu entendo muito bem a sua escolha. E se é pra se dar bem, vá em frente. Agora, aquela lá já está pra lá dos setenta. Setenta? Eu quero desistir do contrato. Você já assinou. Não pode desistir. Poder eu posso. Eu não sou escravo. Se tivesse lido bem o contrato, teria visto que, em caso de desistência, vai ter que pagar todas as despesas. O gasto com a papelada em todos os meus honorários. Você não passa de um rato. Vai me fazer casar com uma mulher de mais de setenta anos? Você aceitou se casar no escuro pelo dinheiro. Ah, noiva é detalhe. Eu caso. Mas isso é chantagem. Oi, Galena. Oi, Izzy. Como vai sua irmã, hein? É impressionante. Você olha pra mim e só pergunta da minha irmã. Olha, você ia ser muito mais interessante se não fosse tão... Gorda? Olha, não é isso que eu ia dizer. Toma conta. E muito obrigada pela delicadeza. Eu morava com uma tia, mas a casa dela foi assaltada e ela teve que voltar pro interior. Aí o Anselmo me indicou essa pensão aqui. Será que tem uma vaga pra mim? Eu tenho um lugarzinho pra você, sim, rapaz. Seja bem-vindo. Mas vai ter que dividir o quarto. Ah, pra mim tá ótimo. Já posso mudar amanhã? Claro. Claro que pode. O meu filho está botando os dados dos hóspedes no computador. Felipe, pode ajudar, filho? Ah, mãe, você pode pôr no papel? Aí depois eu passo. É que eu tô fazendo os cálculos aqui. Mas o que tanto vocês calculam nesse computador? Tipo, quantas coxinhas rendem um quilo de farinha e assim por diante. Negócios, disse. Negócios. E aí, Felipe? Chegou algum resultado? Bianca, você vai ter que vender muita coxinha. Tudo bem. Eu vendo. Oi, senhora. Eu aproveitei que a minha irmã acabou de chegar com a Anitta e dei uma fugidinha até aqui. Podemos conversar? Podemos conversar, dona Socorro Ah, que ótimo E olha, pode conversar à vontade Que eu nem ouço, viu, rei? E não vai escutar mesmo Você vai levar esse delivery de pães pra mim aqui E você vai virar, viu, Sandro? Agora, escuta aqui Você toma cuidado, não vai deixar isso aqui sumir Como você fez com o bolo, ouviu? Júlia aí, Sandro, achando Pode deixar Hansel, eu deixei você namorar com a minha filha Mas com o coração na mão Toda mãe protege os filhos Mas a Anitta tem deficiência visual E eu acho até que eu exagero nessa proteção Mas é porque Que se acontecesse alguma coisa de ruim com a minha filha Eu acho que eu morreria Eu sei disso Eu admiro o seu amor pela Anitta Anselmo Você gosta da minha filha Você ama a Anitta Eu amo a Anitta e muito De verdade Mas por que cargas d'água? Um rapaz tão bem apessoado como você Que poderia ter um monte de namorado Vai se interessar por uma moça cega Meu filho, olha A Anitta não é rica Ela é, como diria, sei lá No tempo dos meus pais Remediada Não, Socorro Você acha que a gente escolhe Quem a gente ama? Ou que existe um teste Ou um currículo Pra saber as vantagens Ou as desvantagens desse amor? É claro que a deficiência da Anitta Causa dificuldades Exige cuidados Adaptações Muitas Uma vez eu li Uma vez eu li Que o amor é uma conversa De uma alma Com outra alma E a minha alma É uma conversa com a Anitta Ela se entende Ela se entende Ela se conforta Ela brilha Oh, meu filho Você quase me fez chorar Eu agora sei que você Ama de verdade a minha filha Porque você não tentou explicar esse amor De uma forma prática Mas me falou Com a sua alma O que é que você pretende fazer, Anselmo? Eu quero me casar com a Anitta Só que agora eu não tenho condições Eu moro lá na pensão Eu não quero levar a Anitta pra lá Tô até tentando melhorar de vida Pra ver se eu consigo Dar mais conforto pra ela Pois você vai Casar com a Anitta Ah, vai, vai Você vai morar lá na minha casa Pronto A Anitta tem Um quarto E eu boto lá uma cama de casal E tá resolvido, meu filho Pronto Olha, pra uma cama de casal Eu tenho até dinheiro Eu agora estou do seu lado Meu filho A única coisa que eu quero É a felicidade da Anitta Eu sei que você Vai fazer a felicidade dela Então Vamos marcar esse naivado, rapaz? Vamos? Nossa Mas esse macaco Tá pintando cada vez melhor, hein? Qual é o motivo da visita, Judite? É, porque a toa Você não ia ver Eu vim conferir A falsificação do Debré Agora mais do que nunca Eu preciso me dar muito bem Na galeria Tá ótimo, Dennis Mas você não vai vender pra Marilis Marilis, que é o quadro, hein? Tá interessadíssima Os olhos dela brilharam Quando ela soube que uma obra dessas ia pro leilão Você não vai dar o golpe na mulher que tá sendo comigo Dá sim, Judite Manda ver Negócios são negócios Você só fala isso por ciúmes, ô Lili Eu sou fraca Se ela der o maior lance, eu vou vender pra ela sim E você não vai abrir a boca, Dennis E tem mais Eu já te disse Eu quero outro Eu acho muito arriscado Eu quero mais um quadro Esse leilão tem que render uma fortuna pra mim Pinta outro quadro Ou eu dou um jeito no macaco E ela tá falando sério, pai Tá bom, eu pinto Mas não faz nada com o Chico Dennis concordou rapidinho em falsificar outro quadro Você é muito persuasiva, hein, abelha-rainha E você é muito burro, hein, Pelot Mas o que é isso? É claro, é óbvio que ele tem um plano Tipo, pegar o dinheiro e fugir pra algum lugar onde ninguém encontre ele, né É, aí você perde o macaco e o falsificador de uma vez só Pois é Por isso, enquanto eu precisar do dinheiro da venda das obras pra vencer a disputa Eu vou ficar em cima do Dennis Ela pegou pesado, hein, pai O melhor é a gente pegar a grana que consegui no leilão e dar o fora, cair no mundo Eu não posso deixar a Mariles comprar uma tela falsa Ainda mais pra entrar por mim Tá com dor de consciência? Puta apaixonado Amado, eu preciso falar com você O que foi, amor? Algum problema novo na galeria? Não, a Judite não é um problema, a Judite é um karma Não, é que eu tava pensando sobre essa história de você vender os imóveis que são herança do meu pai E... aquelas procurações que eu te dei, eu... eu quero de volta Pronto, falei Você tá desconfiando de mim, Simone? Benjamin, eu não vou perder tempo fazendo exame, indo em consultas médicas, eu tô bem Tatiana, o médico pediu, tem algum motivo, né? O médico te disse mais alguma coisa? Não, mas o médico nunca diz Eles pedem exames e só dão um diagnóstico quando sabem do que se trata Acontece, Tatiana, que eu vi no olhar dele uma certa urgência Urgência? Por quê? Amanhã nós vamos fazer esses exames Eu vou com você E se o resultado for ruim? Se for alguma coisa grave Eu vou enfrentar tudo com você Você não vai estar sozinha Me abraça, Benjamin Por favor Me abraça Que delícia esse jantar, peruá Adoro só um Sabe que eu tava com saudade de ficar assim, juntinho de você? Nada de intimidade aqui na sala, hein? Se chega alguém Quem? O Fred viajou de tarde O Vicente não apareceu até agora E se alguém chegar, a gente escuta Tá vendo uma vontade assim Sabe, um soninho Uma vontade de relaxar assim um pouquinho Ai, Pedro, que arrepio Vem cá, vem Doutor, o senhor tem certeza que quer fazer isso? É porque tem um homem que prefere continuar assim, sabe, desavisado É, no mínimo, vai ajudar a tirar minha dúvida Eu acho que não Não, não para, virou aí, não Não, não para, eu tenho que conseguir Ih, virou Lê Cássio Uma nova galeria de arte? Mãe, você já perdeu dinheiro uma vez, vai perder de novo Eu vou montar um negócio do qual eu entendo, mocinha Não vai ser uma galeria de arte tradicional Vai ser uma boutique de arte, sabe, uma loja bem transada Darf, você tá querendo montar essa galeria Só pra me promover, não é? Não, meu amor O lançamento dos seus quadros vai ser uma coisa à parte Um outro momento Agora, eu vou ter que usar as joias Todas, mamãe? Vou ter que avaliar, né? Antes de dar qualquer passo Opa, dona socorro Eu tava esperando pela senhora Eu fui até a padaria Tive uma conversa muito boa com o Anselmo Viu, meu filho? Aham, essa aí eu queria ter ouvido Eu sou mãe Eu tô te dizendo Eu sei Aquele menino ama a sua irmã de verdade Ama sim Mas fale, minha filha Você queria falar comigo? Então, dona socorro, lembra aquelas joias que eu dei pra senhora guardar? Eu tô precisando delas agora Pra investir no meu negócio Ah, que bom, minha filha Tá lá comigo Vem, vamos pegar Eu escondi aqui? Nessa gaveta Com chave, ó Ah, mas não tem problema não, mãe Não entra ninguém mesmo, só a gente Opa Procura na outra Vou procurar, minha filha Peraí, peraí Tá aqui, ó Não é Gabriel, meu filho É um cofre disfarçado em livro E é grande É Vai, meu filho Aqui não tem nada Ô, minha Nossa Senhora Tá aparecendo Vai, meu filho Dá uma fina, minha filha Eu acho que as suas joias Foram roubadas Eu acho que as suas joias Eu acho que as suas joias